. 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 Poxa! 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 Então é fácil! É um rito! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Ah! Go! Ah! Música Ah! Muito fácil, peça de cake! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BRIDGE! BRIDGE IT! BRIDGE ITfic tik tkn怪 adorable BRIDGE IT! Obrigada! A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 . . . Obrigado! A CIDADE NO BRASIL 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 Você pode cair em mim! Você está terminado! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? Se inscreva no canal. This looks like a perfect rail for some grinding action. Whoa! Hey! Bring it up! Even home? Please try not to make a mess. Sure, whatever you say. Go! Bring it up! Look out! Jump! Go! Let's go! Crickling hunk of rock. Moving through with a jumping slap. Let's go! I know! Isn't it great? Let's get this party started! The referee's not gonna let my attacks get through. Whoops! That was close! No. I know! I know! I know! Not much football here. Better take it slow. Yeah! Yeah! This looks like a perfect rail for some grinding action. Whoa! Anybody home? Please try not to make a mess. Sure, whatever you say. Look out! Jump! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! I know! Isn't it great? Wee! This is swift! You'll be the big one either. Whoa! Now that's what I call danger! Let's go! Let's go! Let's go! Bring it on! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?